Vamos lá, começar a live pessoal, boa noite, esperando aqui a conexão lá com a cidade de Monteiro na Paraíba onde está o doutor Helder Neves de Albuquerque, isso Sandra, boa noite, onde está o doutor Orestes Neves de Albuquerque, cardiologista, que vai conversar conosco aqui sobre a relação entre Covid-19 e doenças cardíacas ou doenças cardiovasculares Vocês aí estão ouvindo bem o áudio aqui, porque o áudio lá estava muito baixo, aí a gente está restabelecendo aqui a conexão para a gente reiniciar Vamos lá Boa noite Oi Kleber, boa noite Agora está perfeito Tudo bem? Perfeito, 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 perfeito Agora sim Me escuta bem, agora? 100% limpo e claro Vamos lá então Vamos lá, vamos começar de novo Quem é doutor Orestes Neves de Albuquerque? Boa noite Boa noite Kleber, boa noite aos colegas e a todas as pessoas que estão aqui participando deste momento Orestes Neves de Albuquerque é o filho de um distrito de Sertânia, distrito de Henrique Dias Que teve a oportunidade em estudar e ousou, fez medicina, retornou à sua terra e procura exercer a medicina com compromisso social De forma que possa ajudar a maioria das pessoas Nós somos médico cardiologista com título de especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e Associação Médica Brasileira Estamos a seu dispor, Kleber Vamos lá Doutor Orestes, como está sendo esse momento? Primeiro, parabenizar A todos os profissionais de saúde Que têm sido extremamente valentes Nesse Momento agora em que nós estamos vivendo Então eu gostaria de fazer minhas palavras De muitas pessoas que talvez não tenham a coragem Esse tempo de qualidade de vir aqui Aos profissionais de saúde Assim como você que é médico Que está trabalhando na linha de frente de todo esse processo E expressar a nossa gratidão Ao trabalho de excelência que vocês estão fazendo Nessa verdadeira gatalha Nessa guerra contra Esse ser invisível que é o coronavírus O COVID-19 Então, gratidão a todo o trabalho que vocês profissionais de saúde têm feito nesse sentido Segunda pergunta Pois é, Kleber Nós agradecemos aí a sua gratidão Mas nós apenas estamos cumprindo com o nosso dever ético De exercer a nossa profissão Independente de qualquer momento em que estejamos vivendo Segunda pergunta Doutor Quais são as relações Ou quais são as complicações Que podem acometer O sistema cardiovascular como um todo E esse novo agente patogênico Na sua vivência Durante esses quase 100 dias Em que nós estamos vivendo essa realidade de pandemia no mundo inteiro Kleber Veja, nós fazemos aqui um preâmbulo rápido Nós realmente estamos passando por uma verdadeira tempestade sanitária Vamos dizer assim Nós todos sabem que o coronavírus não é uma coisa nova É o sétimo coronavírus que existe Só que esse que surgiu agora realmente E ele é um coronavírus novo Ele parece ter sofrido um processo de mutação E tem comportamento e manifestações diversas Parece que em determinadas localidades E determinadas população Como você disse Nós estamos lidando contra um inimigo oculto E silencioso E esse coronavírus Ele é semelhante ao SARS de 2003 E ao MERS Que aconteceu no Oriente Médio Em 2012 Porém ele tem uma agressividade muito maior E uma capacidade de transmissão também muito maior Por outro lado Nós também sabemos que As infecções virais Sobretudo quando cursam com infecções respiratórias São infecções que Têm a capacidade de descompensar os pacientes Que já têm alguma comorbidade cardiovascular E podem também causar dano direto Às pessoas que teoricamente são saudáveis E que não têm ainda comorbidade Então realmente é algo muito novo Que nós estamos vivendo Na verdade nós estamos aprendendo Com o coronavírus que provoca a Covid-19 E tudo aquilo que a gente É bom ficar claro também, Kleber Tudo aquilo que a gente conversa nesse momento São informações as mais atuais possíveis deste momento Pode ser que ao encerrar aqui essa nossa conversa Nós temos algum tipo de informação nova Com relação à Covid-19 Nós todos estamos vivenciando aí Diversas e diversas informações E nós temos que ter muita calma Muita serenidade Na hora de absorver todas essas informações Para que a gente possa passar Aquilo que é mais importante Aquilo que é mais importante Para a população Então nós sabemos que As pessoas acima de 60 anos E sobretudo as pessoas que têm Comorbidades cardiovasculares Tipo hipertensão Tipo já teve infarto Tipo insuficiência cardíaca Alguma arritmia cardíaca Essas são as pessoas que têm a maior Probabilidade de ter Algum tipo de complicação Mais séria Mas como disse anteriormente A doença também pode causar Dano direto Lesão direta Em pessoas que têm O coração saudável Como nós dissemos anteriormente As pessoas que são acometidas Pelo coronavírus E que desenvolvem a Covid-19 Algumas dessas pessoas Respondem na forma leve Outros respondem na forma moderada E outros respondem na forma grave E na forma muito grave E não precisa ir para uma UTI E entubar Embora esse seja um percentual Muito pequeno De pacientes Porque nós Temos na verdade Que o Covid-19 Se comporta Como uma doença Inflamatória Sistêmica Em que acomete Vários e vários sistemas E as respostas São diferentes Em determinados tipos De pacientes Para você ter ideia Em um levantamento Feito Em pacientes Que foram internados Com a Covid-19 40% Desses pacientes Tinham Algum tipo De comorbidade Cardiovascular Então por aí A gente tira A importância E o grau De complexidade Que é você estar Lidando com uma patologia Como essa Diante de um cenário Como esse Em que um percentual Alto Desses pacientes Eles Vão desenvolver Algum tipo De injúria cardíaca Os dados mostram Que em torno De 17% Desenvolveram Arritmia cardíaca 10% Miocardite Que é uma inflamação Do músculo cardíaco Mais de 20% Alguma fase De insuficiência Cardíaca E Arritmias cardíacas Pericardite Que é uma inflamação Da membrana Que cobre o coração Derrame pericárdico Enfim Basicamente São essas As principais Complicações Que os pacientes Podem cursar Desde os que já Têm algum tipo De patologia Cardiovascular E mesmo Pacientes Que não têm Patologia Cardiovascular Mas que podem ser Acometidos De forma aguda Por um dano Direto Do vírus No músculo cardíaco Nos vasos cardíacos Enfim Em todo o sistema Cardiovascular Doutor Uma pergunta Que é sempre Recorrente Quais são As diferenças Entre os tipos De testes E quais são Esses testes Para Covid-19 E em relação A sua eficácia Valores Se o SUS Ou os planos De saúde Estão preparados Então É uma pergunta Complexa Que eu vou dividir Em três partes Primeira parte Quais são Esses testes Segunda Qual é a eficácia De cada um Como é que cada um Deles funciona Em que fase Do processo E valores O SUS Paga Os planos de saúde Cobrem Como é que isso Funciona Kleber Veja bem Na verdade Nós temos Que num momento Como esse Apesar de Todo o transtorno Que a gente Está vivendo Nós temos Num momento Como esse De cada vez Mais Valorizar E parabenizar O sistema Único De saúde Nós estamos Diante desse Caos Generalizado Que o país Tem Nós estamos Num país Num momento Em que não Temos Ministros Da saúde Que nós Não temos Comando Na saúde E que nós Não temos Diretrizes Únicas Para o país Inteiro Mas apesar De tudo isso O SUS Tem respondido De forma Realmente Eficaz Diante Da pandemia Que está aí Colocada Logicamente O SUS Sempre teve Problema E o problema Maior do SUS É problema Realmente De financiamento Mas a gente Sabe que As cabeças Pensantes Os técnicos Em saúde As pessoas Que são capazes As pessoas Que realmente Estão Na linha De frente São todas Elas Que trabalham No Sistema Único De Saúde E a gente Precisa Num momento Como esse Parabenizar Ao Sistema Único De Saúde Brasileiro E aos profissionais Que fazem Que fazem parte Que fazem parte Do Sistema Logicamente Também A gente Parabeniza O Sistema Privado De Saúde Que também Tem Logicamente Sua eficácia Porque é Um sistema Diferenciado E é Num momento Como esse Que a gente Vê As diferenças Que a gente Tem E aí Entra Exatamente As diferenças Sociais Que nós Temos No país O Brasil Em torno De 30 mil Leitos De UTI Nós temos 75% Da população Que usa O SUS 25% Que usa Os planos De saúde Só que A rede privada Com plano de saúde Ela detém Metade Dessa rede De leitos De UTI Mostrando realmente Que nós temos aí Que avançar Bastante Nesse aspecto Na verdade Mas é aquilo Que eu acabei De dizer A você Realmente Nós estamos Numa situação Ainda Diria que Em determinados Aspectos Ainda De forma Confortável Graças ao trabalho E ao desempenho Do sistema Único de saúde E de seus Profissionais Com relação Aos testes Cleber Na verdade É algo Em certo aspecto Meio complicado Porque entram Várias e várias Variáveis Na hora que você Vai Fazer Essa avaliação Então Nós temos Basicamente O chamado RT-PCR Que é o exame Que detecta O vírus E esse exame Ele deve ser Feito Na fase Inicial Da doença Que a gente Sabe Que começa A aumentar A viremia Do primeiro Até o sexto Sétimo dia Você vai encontrar Algumas Variáveis Nesse aspecto Então Então Nessa fase Inicial A partir Dos sintomas Então É uma fase Que O RT-PCR Que detecta O vírus Ele é Um exame Adequado Neste período A partir A partir Do décimo Dia Nós vamos Realizar É Os chamados Testes rápidos Né Ou a sorologia O teste rápido É aquele Exame Que você Com sangue Capilar Fura o dedo E coloca lá E tem O resultado Ou a sorologia Que você Retira o sangue Venoso Para também Ter o resultado Então Esse aí Os protocolos Preconizam A partir É Do Décimo dia De sintoma A realização É Desse teste Então Sua eficácia Vai depender Muito Do tipo De teste Que está sendo Utilizado Da qualidade Do antígeno Que tem Nesse teste Que está sendo Utilizado Então Assim Você vai encontrar Dados diversos Mas a gente sabe Que tem Aí Um percentual Importante De falso Negativo Um percentual Importante De falso Positivo Nesses testes E assim A gente tem Em alguns aspectos Um comportamento Diferente Do coronavírus Com a Covid-19 Então Por exemplo Esse Teste rápido Que é o teste Que vai detectar Se o indivíduo Está em fase Aguda Da doença Ou se já Tem anticorpos Para a doença Nós temos Algumas diferenças O que a gente Tem percebido É que Nessa fase O que é Que acontece Quando você Faz o teste Rápido Que você Tem A chamada IgM Positiva Você está Em fase Aguda De doença Quando vem IgG Positiva O organismo Começou Ou está Já Com anticorpos E a gente Tem encontrado Algumas características Importantes E que talvez Inerentes A este momento E a este Vírus Que muitas vezes A gente encontra Tanto IgG Como IgM Positiva No mesmo teste E aí a gente Vai ter que Nos Retornar Para ver O período Que iniciou O sintoma Quanto tempo Faz Para poder Juntar Esse conjunto De coisas E fazer Esta avaliação Mas é Esse tipo De coisa O O RT-PCR Ele é um Exame Que tem Uma acessibilidade Alta De detectar Enquanto que O teste Rápido A sensibilidade Depende muito Do tipo De teste Que está sendo Utilizado Ou seja Da qualidade Do antígeno Que tem Nesse teste Que vai fazer A reação Na hora Que é colocado O sangue Para poder Ter essa Definição Pronto A gente poderia dizer Doutor Se eu tiver errado Você me corrige Que o teste Rápido Que inclusive Por incrível Que pareça Ele é o mais Caro Custa em torno De 415 reais Ele é comparável Ao teste De gravidez Que se faz Na farmácia Para as pessoas Entenderem Que realmente Ele é Um teste Como diz o próprio nome Rápido Mas ele Em relação Aos outros Testes Ao teste Da sorologia E ao teste RT Para identificar O RNA Do vírus E a presença Da enzima Transcriptase reversa Eles são testes Que tem Uma certa Eficácia Digamos assim Segundo os estudos E a literatura Porque realmente Como você acabou De falar O teste rápido Ele depende muito Da qualidade Do próprio teste Então Infelizmente Até num momento Como esse Algumas empresas Não são tão sérias Assim E não tem a responsabilidade De prezar Pelo material Que é colocado No mercado Talvez até Eu não digo Má fé Mas pela pressa De se produzir Esse material E enviar Para os países Pela necessidade E então A possibilidade De vir um falso Negativo No exame É muito alta Estou correto? Tranquilo, Kleber E vejo um detalhe Com relação Ao RT-PCR A gente tem um dado Muito importante Que é A qualidade Da coleta O RT-PCR É aquele exame Que você vai fazer A coleta Na região Nasofaringia Então essa coleta Muitas vezes Se não for Uma coleta adequada Você pode Não coletar O material E não ter Um resultado Que você espera Na verdade Então E por outro lado A gente pode ter Na questão Do teste Rápido Os chamados Falsos positivos E uma coisa Que tem dado Muito falso positivo É na hora Da coleta A hemólise Ou seja Que Na hora Que coloca Aquela gotinha De sangue Que coloca lá Assim No linguajar Popular Para as pessoas Entenderem A hemólise Seria a quebra Daquelas Estruturas proteicas Que tem lá Dos elementos sanguíneos E isso provoca Muito falso positivo Então O teste RT-PCR Que é o teste Que detecta O vírus Que está circulando No organismo Ele é um exame Que em sendo Bem coletado Ele tem uma sensibilidade De 90 A mais de 90% Mas você ainda pode ter 10% Que pode ser Negativo Então É na verdade E Com relação A essa questão Desses testes Ainda tem um detalhe Importante Que é a questão Por exemplo Que a gente falou A questão da coleta Tem a questão De onde você Vai armazenar E como você Vai armazenar Porque você sabe Que alguns laboratórios Colhem e mandam Para outro vocais Então você tem que Ter o armazenamento De até 72 horas Em geladeira Em temperatura De 4 a 10 graus E se passar Desse período A gente teria Que congelar Menos 80 Para poder ter Uma qualidade Satisfatória Então Na verdade Existem Muitas discussões Com relação A esses testes Eu estava Ainda essa semana Vendo Uma live Com um imunologista Do Alberto Einstein Em São Paulo Assim E aquilo que a gente Falou No início Na verdade Ainda está se aprendendo Muita coisa Com a Covid-19 Esta que é A grande realidade Olha só Os familiares De pessoas Que têm Alzheimer Autismo Demência Entre Outros Tipos de doenças Degenerativas Como essas Uma vez que Contraírem O coronavírus Covid-19 E ficando Internados A quem É a responsabilidade De disponibilizar O acompanhante É a família É o hospital No que diz respeito Ao sistema de saúde Como é que fica Esse negócio Complicado Com pessoas Com esse Esse padrão Para a Covid-19 Cleber Veja mesmo Na verdade Isso é uma resposta Muito difícil De lidar Nesse momento Porque você Entra naquelas Questões De não poder Ter aglomeração Lá dentro Não poder Ter ninguém Mas por outro lado Você tem um paciente Que precisa De cuidados Permanentes Vamos dizer assim De terceiros Que no caso Seriam Familiários Então assim Eu não vi Nenhuma normativa Com relação A isso Assim Eu não tive Nenhum paciente Que estivesse Em uma situação Como esta Mas isso aí Deve estar sendo Comum Em locais Em que tem Internamento Porque é aquilo Que a gente disse A população idosa Como é uma população Bastante acometida A população Com essas características Que você falou Logicamente Elas tem Outras comorbidades E aí Ao internar A gente fica Numa situação Realmente Delicada Então é uma situação Muito difícil De você Num momento Como esse É ter Uma definição Para afirmar Não, tem que ser assim Então na verdade Eu acho que isso aí Tem que ser Uma conversa Muito franca Muito direta Entre equipe médica Entre profissionais Outros profissionais De saúde E familiares Com relação A uma situação Como essa Eu confesso Assim A você Que eu não vi Nenhuma Diretriz Específica Com relação A uma situação Como essa E na verdade O que a gente Procura utilizar São as normativas Que existem Com relação Aos pacientes Idosos Que precisam Ser internados E com relação Aos pacientes Que necessitam De cuidado De terceiros Logicamente Com essa Interrogação E esse Entre astros De ficar Em um ambiente Que teoricamente Está contaminado É exatamente Esse O problema Em relação A um aspecto Que a gente Quando eu digo A gente A gente População De forma geral Não está Se ligando Existem Outros Pacientes Que estão Em situação De UTI Em hospitais Com outras Doenças Ou com Acidentes Ou No seu caso Específico Que você é Cardiologista Pessoas que Tem tratamento De hipertensão Que tem Algumas Situações De AVC Como Exemplo Acidente Vascular Cerebral Então Determinadas Pessoas Que estão Em casa Nesse período De quarentena Que precisam De um Acompanhamento Cardiológico Clínico Inclusive Que estão Deixando De visitar Regularmente O seu médico Por medo De contrair O vírus Como é Que está Essa situação Na sua Vivência Também Esses pacientes Que já Têm Esses problemas E estão Com medo De seguir O tratamento Por medo Da contaminação Cléber Realmente Esse é um problema Que a gente Tem vivenciado No dia a dia Mas inclusive Nós temos Orientações E publicações Da sociedade Brasileira De cardiologia E como Houve aí Essa liberação Para que você Possa fazer A teleconsulta Consulta Por whatsapp Teleconferência E tudo mais Então O que a gente Pede É que Primeiro ponto Os cuidados De higiene Pessoal Devem ser Realmente Redobradas Nesses pacientes Os familiares Os pacientes Façam contato Com o médico Assistente Conversem Com o médico Assistente Para o médico Assistente Ver se há Realmente Necessidade De uma Consulta Nesse momento Ou o paciente Está estável Do ponto de vista Clínico E apenas Se mantém A medicação Inclusive A orientação É que As medicações Que os pacientes Portadores De alguma doença Cardiovascular Estejam tomando Elas permaneçam Tomando E inclusive Otimizar Esse tratamento Funciona como Um fator De proteção A esses pacientes E outra Questão Importante Que nós Temos colocado É que A importância Desses pacientes Estarem Vacinados Contra Influenza E para aqueles Que tiverem Acesso Contra também O pneumococco Que você sabe Que existe também A vacina Para a gente Estar protegendo Contra as chamadas Infecções secundárias Que um paciente Desse ao ser Acometido por uma Doença viral Com predomínio Respiratório Pode ter também Como infecção secundária Uma infecção bacteriana E aí Aqueles que têm Acesso É fundamental Também A vacinação Com relação Ao pneumococco E aí O contato Do familiar Com o médico assistente Para relatar Como é que está O caso Como é que está O quadro Do paciente E teoricamente Fazer uma consulta Através Das redes sociais Que estão disponíveis E em caso Realmente necessário Ele vai Ao atendimento Médico Mantendo Todos os cuidados Que são preconizados Para um atendimento Médico Então Horário marcado Restrição De pessoas Na sala Todos os equipamentos De proteção Individual Para o paciente Para o acompanhante E logicamente Para toda a equipe Médica Que vai o receber Para que possa Acontecer realmente Uma coisa Dentro das normas De segurança Que a doença Exige Em um momento Como esse Uma outra Pergunta Que chega aqui É a seguinte Doutor Arestes Alguns dos medicamentos Usados Em pacientes Com covid-19 Podem interagir Com remédios Que portadores De doenças cardíacas Precisam tomar Foi uma pergunta Que chegou aqui Ok Kleber Veja Assim Isso foi uma coisa Que surgiu Realmente Existe lá Um determinado Receptor No pulmão Não vamos aqui Ser muito técnico Para explicar isso Porque Não é adequado Para o momento Mas que existe Inclusive As recomendações Das sociedades Médicas Mundiais A europeia A brasileira E a americana Tá certo É que A possibilidade Dessa interação É uma possibilidade Mínima E que Os dados Atuais Nos garantem Que Não deve Ser suspenso O uso Dessas medicações As medicações Devem serem Mantidas Regularmente Que seriam Medicações Sobretudo Aquilo que a gente chama De inibidores Da enzima Convessora D'angiotecina E os chamados Bloqueadores De receptores D'angiotecina Que é os Chamados Os prio da vida E as artanas Da vida Que as pessoas Que são portadoras Sobretudo De hipertensão E de insuficiência Cardíaca Fazem uso Regularmente Então a orientação Das sociedades Médicas Mundiais É que Essas medicações Devem ser Mantidas E otimizadas No tratamento Doutor Alestes Uma outra Pergunta Interessante Como é que tem sido Para Para os profissionais De saúde Nesse momento Agora O manejo Desses equipamentos De proteção Individual Durante O procedimento Em hospital Em loco Para que as pessoas Em casa Tenham uma ideia Do que Distanciamento social É algo importante E aí eu já Emendo Uma outra pergunta Que eu recebi aqui Se a gente Se a gente não Tivesse tomado Essas medidas De distanciamento Social Como é que a gente Poderia estar agora Em relação A número de leitos Em hospitais No SUS Na rede particular Como um todo Distanciamento social É importante? Cleber Veja bem Todas as orientações Técnicas A nível Mundial Desde um Princípio Eles mostram Que realmente É O distanciamento Social Ele é Eficaz E ele deve Ser realizado Quando se fala Em distanciamento Social Não quer dizer Que isso vai evitar Que a doença aconteça O distanciamento social O objetivo dele É para a gente Diminuir A curva De infectados Em vez de a gente Ter um número Muito alto De infectados Em um espaço De tempo Muito curto A gente vai ter Um número menor De infectados Em um espaço De tempo Mais longo E vocês viram Que diversas cidades Brasileiras Tiveram A sua capacidade De oferta De UTI Completamente Ocupadas E nós tivemos Mesmo com Realização De algumas formas De distanciamento Nós tivemos Diversas cidades Brasileiras Em que Chegou a se ter Fila Para UTI Inclusive Com discussões Para que o sistema Para que Os governos Adquirissem Leitos Da rede privada Enfim Por aí vai Então Com certeza O distanciamento Social É a forma Eficaz De a gente Diminuir Essa velocidade Para que Os sistemas De saúde Possam se organizar E atender A demanda Então É aquilo que a gente Falou Desde o início Nós infelizmente Não tivemos A oportunidade De ter Um líder Maior Em que a população Tivesse realmente Aquela confiança E aquele respeito Que pelo contrário Ele Preconizou exatamente O oposto Ou seja É o negacionismo Da ciência Que prevaleceu Em parte Da população Infelizmente E aí Nós estamos vendo Diversas situações Em que Várias e várias Cidades brasileiras Estão vivendo No atual momento Em função De não terem Acreditado De terem Subestimado A capacidade De transmissão E de virulência Do coronavírus No caso No que se refere A covid-19 Veja só Esse momento De distanciamento Social também Ele permitiu Dar visibilidade A muitas pessoas Que Em determinadas Situações Talvez não teriam Essa ferramenta Como aqui O Instagram Para comunicar Então Tem muita gente Aqui na live Embora o número Não apareça Aqui na tela Porque Tem muitas pessoas Que Seguem A No nosso Instagram Pessoal E seguem No profissional Também Mas aqui As perguntas Aquelas Não param De chegar E assim Existem maneiras Eu gostaria Eu gostaria Que você Dissesse Aqui Para nós Quais são as maneiras Que as pessoas Podem entrar em contato Nas suas redes sociais Para Também obter Essas informações Certo? Ok Cleber Você Digita lá Orestes Neves O doutor Orestes Neves Que você Vem em contra Com Com facilidade As minhas Redes sociais E aí Se você quiser Também disponibilizar A gente pode disponibilizar Até telefone Não tem nenhum Problema com relação A isso não Pode ficar tranquilo Ao final A gente passa Para você E você disponibiliza Para as pessoas Que tiverem interesse Em algo mais Ok Então aproveitando Esse momento Também da live Que tem Realmente Graças a Deus Está bombando Aqui no Canal Uma Ferramenta Que também Permite A chegada De informações De conhecimento Em massa Que é o Youtube Nós estamos Na campanha Doutor Para Chegada Dos mil Inscritos Lá No canal Nós tivemos Uma Crescente Graças a Deus Muito grande Lá no canal E com certeza Alcançando Esse número A ferramenta Do Youtube Permite Por exemplo Que a gente Tenha um momento Como esse Aqui Muito mais Tranquilo Sem ser Na limitação De uma hora Que a gente Possa trazer Convidados E permitir Com que isso Chegue a mais Pessoas Ainda Então nós Estamos Na campanha Rumo Aos mil Inscritos Professor Kleber Vitor Hashtag Rumo Aos mil Inscritos Professor Kleber Vitor Lá no canal O canal Sugeriu Doutor Que a gente Mudasse o nome Para Professor Kleber Vitor Interdisciplinar Esse é o nome Do meu canal Agora Já que eu Exerço As profissões De professor De biologia E também De professor De educação Física Escolar E também De personal Training Nas academias Que é Inclusive Uma discussão Que eu vou Fazer a você Agora O que seria Também Um serviço Essencial Na saúde Além dos Que já Tem O profissional De educação Física Em relação A preconizar Treino E atividade Física Claro Com todas As regras E todas As normas E protocolos Segurantes Também É considerado Ou está tarde Demais Como é Como é Que você Vê Isso Ou como é Que os Profissionais Vêem Isso Aí Não Cléber Eu pessoalmente Acho que seria Essencial Fazer parte Da chamada Equipe Multidisciplinar Então Inclusive Assim Na minha Visão De ver E nas minhas Sugestões Eu acho Que esse Professor Deveria Fazer parte Das equipes Do programa De saúde Da família Em cada Comunidade Ter uma Pessoa Habilitada Capaz Porque a gente Sabe Dos benefícios Que a atividade Física Responsável Supervisionada Feita com Qualidade Traz Para os Pacientes Sobretudo Para os Pacientes Que tem Comorbidades Cardiovasculares E diabetes A gente Sabe Que a atividade Física É responsável Por redução De pressão Arterial Por controle Mais adequado Dos níveis De glicose Por aumento De imunidade Por perca De peso Enfim Uma série De fatores Que beneficiam Toda a população Então dentro Dessa Política De equipe Multidisciplinar Eu acho Eu acho Que na atual Conjuntura Em que vivemos Deveriam Ser Obrigatórios Dentro do Programa De Saúde Da Família E que os Gestores Municipais Estivessem Fora do Programa De Saúde Da Família As suas Equipes De profissionais De educação Física Como tem As chamadas Academias De saúde Diversas Nas localidades Em que Podia-se Ter Realmente Um trabalho Feito De forma Responsável De forma Monitorada Com um profissional Capaz Para exercer Esse tipo De atividade Porque a gente Sabe que Infelizmente O que é que Acontece Nós temos Muitas Academias Privadas Em que Apesar de Os donos Ou os sócios Serem Da área De educação Física E serem Professores De educação Física Eles não Fazem o dever De casa Como deveriam Fazer Isso é uma Realidade Que a gente Vivencia Infelizmente Não é verdade? Então Aquele tipo De coisa Saúde É algo Que é Multidisciplinar E não adianta Ter apenas Aquela Aquele sistema De saúde Como era Feito Antigamente Centralizado No médico Na verdade Que era o que? O sabe tudo O todo poderoso E a gente Sabe Hoje Muito bem Que é preciso Que tenha Equipe multidisciplinar Com médico Com enfermeiro Com técnico Com fisioterapeuta Com fonoaudiólogo Com nutricionista E Com professor De educação física Que é o que a gente Está abordando Nesse momento Chegou aqui Um comentário Aqui Apresado Professor Kleber Você está De parabéns Pela Qualidade E utilidade Em que suas Entrevistas Estão proporcionando Sociedade Comentário aqui Feito por uma pessoa Que você conhece bem Que é professor Doutor Helder Viólogo Você conhece muito bem Esse cidadão de bem Que nós estamos falando Aqui agora Ah, pois é Meu querido irmão Isso Exatamente Que mora aí Em Campina Grande Já há um bom tempo Que é biólogo E a gente fica Grato e lisonjeado Com elogio Na verdade É sempre muito bom A gente saber Que está prestando Serviço A população Em que a população Está Adquirindo Conhecimento E que ela Possa funcionar Como Propagadores De informações Verídicas Informações Verdadeiras Esse é o que é O objetivo E fundamental Para todos nós E aqui Um pedido Aqui das pessoas Que a mensagem Doutor Não param Pedindo aqui E claro Para agradecer A todas as pessoas Do distrito De Henrique Dias Que estão participando Junto conosco Aqui Da live Com o doutor Eldenéves de Albuquerque Então agradeço Aqui de público A todas as pessoas Do distrito De Henrique Dias Na cidade de Sertânia Pernambuco Que estão participando Junto conosco Aqui Que não param De comentar De dar os parabéns A você E permita chamar De você A gente ficou Até brincando Tira o doutor Fica à vontade Cleber Eu sou doutor Não Sou apenas Lebre A gente agradece A nossa terra A terra minha A terra de Elden Meus pais ainda moram No distrito De Henrique Dias E a gente sempre Onde está E onde estiver A gente sempre Vai estar Tendo E dando reconhecimento A nossa terra Eu acho que A gente nunca consegue Fugir de nossas raízes Não é verdade? Nunca Então isso é vital Porque nós estamos Fincados lá Naquele torrão Chamado Henrique Dias Eu agradeço Um forte abraço Para todos eles Doutor Por incrível que pareça Uma hora voa Já está voando A gente está Nas nossas considerações Finais Aqui já E eu gostaria De fazer Três perguntas Que eu faço A todo mundo Que bate esse papo Comigo aqui Primeira pergunta O que mais impactou Você Durante esses Quase 100 dias De distanciamento Social Que nós estamos Vivenciando E vocês Principalmente Na linha de frente Segundo Quais são As recomendações Outro recado Aqui Boa noite Estamos assistindo Diretamente Da cidade de Monteiro Na Paraíba Os tios De Janete E Adelmo Os tios Estão Parapernizando Os dois Obrigado Meu tio E minha tia Um abraço Para eles Orgulhosos Do seu sobrinho Muito bem Um excelente profissional E excelente pessoa A gente tem Conversado Muito Doutor Orestes Sobre essa história Não existe Vida pessoal E vida profissional Existe Orestes E é por isso Que você é respeitado Perante as pessoas Na sociedade Na sua cidade No seu campo De batalha Que tem sido Os hospitais Porque você primeiro É um ser humano De verdade E médico Entendeu Porque infelizmente Muita gente Coloca o título Na frente E esquece O ser humano A empatia Que é a palavra Que está mais em moda Nesse momento aqui E tem muito paciente Seu aqui Mandando recado Como esse aqui É o Deixa eu ler aqui Rapidinho É a Paula Que diz assim Doutor Orestes O conheço Em Tamandaré No momento emergencial Do meu esposo A gratidão Será eterna Um abraço Foi o que ela mandou Aqui A Paula Você é uma pessoa Que a gente conheceu Numa situação De grande dificuldade Nós estávamos na praia Ela com a família São da cidade De Catende Zona da mata De Pernambuco E nós estávamos Numa casa vizinha E o esposo O esposo dela Teve Uma intercorrência Médica E ela veio nos chamar E a gente Deu uma ajudada Lá E nos tornamos amigos Um abraço Para ela Felicidade Para ela E para toda a família Para você ver Como essa ferramenta Une as pessoas A gente não tem nem noção De onde isso está chegando Porque os comentários Aqui não param Aí como eu estava Dizendo a você Para a gente Arrematar E com certeza Essa não vai ser a última Nós vamos ter outros Encontros com certeza Para discutir Entre outras coisas As intercorrências Que acontecem no leito Durante esse processo E outras Mas como eu estava dizendo O que é que mais Impactou você Durante esse período Segundo Quais são as medidas De maneira geral Que são eficazes Com os cuidados Que a gente deve ter Em relação ao vírus E se você tem Esperança de dias melhores Da vacina Como é que você vê tudo isso? Kleber A gente Dizer a você o seguinte Que Completando uma hora Se você quiser fazer Mais uma hora Que dizer que faz A gente faz Não tem problema Pode ficar tranquilo Nós estamos aqui A vontade para isso Está certo? Veja Eu vou começar aqui Pelo final Veja Eu sou sempre Um homem de esperança Não aquela esperança Do verbo esperar Mas a esperança Do verbo esperançar E acreditar sempre Em dias melhores Neide Neide Rafa Neide E Maria de Souza Neide Rafaela E da Fata Penha em Sertânia Isso Mandando um abraço Para você Outro Neide Felicidade Felicidade para você Como eu dizendo Kleber Eu sou um homem Que sempre tem esperança Não aquela esperança Do verbo esperar Mas a esperança Do verbo esperançar De sempre acreditar Em dias melhores De sempre acreditar E ser nutrido Por sonhos E utopias Então a gente tem esperança Com certeza Porque a gente Tem a certeza E a convicção Que Deus vai iluminar Cada vez mais Os homens Os cientistas E que vai aparecer Não no espaço De tempo tão curto Como nós queremos Mas que com certeza Essa vacina vai surgir Nós já temos aí Os estudos Que já estão aí Alguns em fase Já de testes E que isso vai Com certeza Acontecer Inclusive alguns dizem Que provavelmente Que a partir de dezembro Já tenha algo A ser mostrado E começado O teste definitivo Na população Nós imaginamos Que como existem Muitos estudos Em vários e vários Países do mundo Inclusive no nosso Brasil É que isso Com certeza Vai acontecer E dizer Kleber o seguinte Veja que O que mais Impactou Numa situação Como essa Foi a gente ver Por parte de pessoas Que jamais Deveriam fazer Isso Inclusive De próprios Colegas da área O negacionismo À ciência Então eu jamais Imaginava Ou conseguiria imaginar Que nós Fôssemos viver Um período Em que a ciência Ética Em que a ciência Série Em que a ciência Responsável Fosse negada Fosse negada De forma Tão veemente Então realmente Isso para mim Impactou Muito 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 Em um momento Como esse Que a gente Não esperava Jamais viver E a gente Faz aqui Uma retrospectiva E vai buscar Por exemplo Lá atrás Quando aquele Estudioso Francês Publicou Aquele trabalho Com um número Muito pequenininho De pacientes Dizendo que Hidroxicloroquina Aquela coisa toda Não vamos aqui Criar polêmica Com relação a isso A partir daquele Momento A gente teve A manifestação Que eu vou dizer aqui A manifestação Irresponsável Do presidente Primeiro americano O Donald Trump Inclusive Mandou dizer Que algumas pessoas Usassem detergente E em seguida A gente teve aqui O endosso Do Atual Mandatário De nossa nação E a partir desse Momento Se criou realmente Uma situação De extrema Complicação Em que parte De colegas Inclusive Aderem a essa questão Do achismo E enveredam Por um caminho Que não é o caminho Mais adequado Para nós Que somos Da área de saúde E para nós Que sempre Tivemos Como forma De agir Medicar Prescrever Ou indicar Algum tipo De tratamento Baseado Em estudos sérios Estudos Que sejam Randomizados Estudos 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 Que sejam Duplo Cego Controlados Com um número Suficiente De pacientes Com aquela Triagem Adequada Para saber Quem entra E quem não Entra No trabalho Enfim Para que a gente Possa ter A segurança Na hora De prescrever E outra E outra coisa Que nos Deixa Bastante Indignado É que veja No atual Momento Além do País Ter tido Na pandemia Três ministros Da saúde Você veja Que nós Que nós não Temos Nenhuma Normativa Com relação A prescrição Destas Medicações O que tem Lá É uma Orientação Mas não É um Protocolo Orientação Do Ministério De Saúde Com relação Ao uso De determinadas Medicações E aí Você vê Que nós Do ponto De vista Médico Nós não Estamos Legalmente Cobertos Para prescrever Estas Medicações Porque aquele Documento Em que Aquele termo De consentimento Do ponto De vista Legal Se houver Algum tipo De problema E alguém Aciona a justiça Aquilo não Tem muita Validade Você sabe Disso Então Esse é um Outro problema Que nós Encontramos A gente vê Por aí Inclusive As pessoas Que tem Não é o kit Já vem Com a Cloroquina Doxicloroquina Ivermectina E por aí vai Então Você tem A ideia Cleber Eu tenho Um colega Por ser médico Na verdade Eu não o conheço Que ele Era uma das pessoas Que mais Preconizavam O uso Dessas medicações Inclusive Ele fez Um vídeo Em que ele Mesmo Tomava Isso começou Com a questão Um pouquinho De problema Na garganta E já tomou A hidroxicloroquina Veja o que aconteceu Com esse colega Médico Ele começou A ter o sintoma Em 48 horas Ele evoluiu Mesmo tendo Tomado a hidroxicloroquina Ele evoluiu Da forma Inicial De uma simples De uma dor de garganta Ao longo Desse período Mas que nós Temos a obrigação E o dever Ético De ir nos informando Cada vez mais Baseados em informações Que sejam realmente Informações Éticas E fidelignas Para que a gente Possa Ajudar A população E do ponto De vista De cuidados Esses cuidados Que estão Tão massificados Que boa parte Da população Conhece Muito embora Boa parte Da população Também não A pratique Que é a questão Da higienização Que é a questão Do uso Do álcool A 70 O álcool gel Que é a questão Do uso De máscara Que é a questão Do isolamento Social Evite estar Nas ruas Que é a questão De ao sair Tiver em conto Com alguém Manter uma distância Que seja uma distância Adequada Conversar O menos Possível Todos esses São os cuidados Que é A população Deve ter Com relação A doença Aqueles que já tem Comorbidades Aquelas pessoas Que são Mais idosas Todo o cuidado Deve ser redobrado Tanto do ponto De vista De higiene Como do ponto De vista De cuidados Com medicamentos Manter horário Manter medicamento Se houver necessidade Procurar o médico Assistente Hoje em dia Tem essa facilidade De você conversar Por rede social Por WhatsApp Enfim Para que possa Passar Para o médico Como é que o paciente Se encontra E a partir daí O médico Vê a necessidade De poder fazer Uma consulta Por teleconferência Ou ter que ir Ao serviço De saúde Enfim Então são essas questões Que são as questões Mais importantes Em um momento Como esse Porque a gente Não sabe Na verdade Quando é que isso Vai acabar Sobretudo porque Parte do nosso país Subestimou a doença Essa aqui é a grande verdade Não fizemos um isolamento Como deveria ser feito E aí a gente Corre um risco Agora Como começou Em algumas localidades A abrir comércio Outras na verdade Estavam abertos Na prática Porque estava Com a porta fechada Mas estava lá O pessoal trabalhando E as pessoas Tendo acesso Então a gente Na verdade Corre o risco De ter agora O que? O que tem acontecido Em diversas partes Do mundo Que é a chamada Segunda onda Ou uma terceira onda Não é verdade? Então são essas questões Que a gente Precisa Passar para a população E a população Tem uma consciência Disso De forma Muito Abrangente Para seguir Para encerrar Meu caro Colega Kleber Assim a gente Vai encerrar aqui Eu gosto muito De encerrar minhas coisas Com coisas que são filosóficas Para que a gente As coisas filosóficas Elas realmente Nos ajudam muito Em determinados momentos E eu queria Num momento como esse aqui Não citar Ao pé da letra Mas alguma coisa Que Sócrates Disse lá atrás Agir Apesar do medo Nós estamos vivendo Na verdade E A grande virtude É agir Apesar do medo Então eu agradeço A você Assim imensamente Por ter participado De um momento Como esse Pedir desculpas Por algumas falhas Aqui Porque como eu lhe disse Logo cedo Eu ainda me considero Como um analfabeto Digital E boa parte Dessas coisas Que a gente ainda usa De forma muito Vamos dizer assim Incipiente Mas espero que tenha Contribuído De alguma forma Para que as pessoas Que nos assistiram Tenham absorvido Alguma coisa E que fundamentalmente Sejam Propagadores De informações Doutor Orestes Neves De Albuquerque Eu aqui me sinto Visonjeado E agradecido demais Pela sua presença Aqui conosco Você aceitou De imediato Esse contato Nós nos conhecemos Praticamente Acho que duas semanas Se eu não me engano E assim No primeiro contato Que eu tive com você Me permita chamar de você Eu percebi Uma coisa Que faz com que você seja A pessoa de sucesso Que você é Humildade Conhecimento De causa O que a gente chama De autoridade Autoridade É você ter conhecimento Daquilo que você está falando Daquilo que você prega E humanidade Acredito que Essas três qualidades Todo profissional de saúde Em especial Um médico Que trabalha com Vidas Que trabalha com Restabelecimento Da saúde Com a esperança Das pessoas Isso E muito mais Características Você Tem E eu Me sinto atrevido De dizer Que há duas semanas Encontrei um novo amigo Que é você Uma pessoa Admirável Todos os pacientes Que passaram por aqui Seus Mandaram mensagens De amor E de carinho Para você E você sabe Que Infelizmente No meio médico Isso não é Regra Isso infelizmente É exceção Os seus pacientes Se sentirem gratos Pela forma amorosa Respeitosa E carinhosa E respeitosa Com que você Trata seus pacientes Os familiares Do paciente Como se fossem Pessoas da sua família É isso Que deveria Caracterizar Um médico Um profissional De saúde E graças a Deus Que eu encontrei Mais um amigo E mais uma pessoa Que pensa Exatamente assim Humanizar O serviço De saúde Doutor Estes Eu sinto muito feliz E muito orgulhoso De duas semanas Para cá Ter lhe conhecido Ter tido essa oportunidade De conhecer Uma pessoa Tão humilde Competente E humana Acima de tudo No tratar com as pessoas Não se sentir superior A se sentir um igual Que teve a oportunidade Graças a Deus De estudar De poder trabalhar Naquilo que gosta E eu vejo Nos seus olhos Que quando você fala De medicina Seus olhos Brilham Você fica empolgado Você fala Porque você Trabalha na sua profissão Por amor Claro que todo profissional Precisa ser Bem remunerado Pelo que faz Mas a diferença Que a gente faz Na sociedade Doutor Estes É quando a gente trabalha Por pessoas Para pessoas E com pessoas Por amor Por dedicação E acreditar Naquilo que faz E você É uma dessas pessoas Muito obrigado Bastante Até emocionado Com as suas palavras Eu agradeço A todas as pessoas Que estiveram conosco Nesse momento Aos meus conterrâneos De Henrique Dias Aos meus familiares A minha esposa A minha filha A minha cunhada Meus tios Minha tia Eu tenho um carinho Muito especial Por essa tia Kleber Que fez contato aqui Porque Essa tia Foi a tia Que me alfabetizou No distrito De Henrique Dias Há alguns anos atrás Está certo? Então assim Para mim Realmente é muito emocionante Em momentos como esse A gente viver Agora em uma época Completamente diferente Eu agora como médico Ela como uma professora Já aposentada Mas que foi minha Alfabetizadora lá Em anos atrás E aí Kleber Como nós temos Questões de formação Formação ética Formação profissional E sobretudo Formação de berço Que é fundamental Porque essa formação É a formação Que nenhum anel nos dá Nenhuma faculdade nos dá Então a gente sempre foi Educado desta maneira E a gente permanece assim Mesmo após ter conseguido Nos tornar médicos Como disse a você Por ter tido a oportunidade De estudar e nos tornar médicos E a gente sempre Continua com A nossa prática Dizendo o seguinte Inclusive Kleber Nós temos um trabalho Aqui na sua cidade Que a gente chama De caravana da cidadania Em que eu Juntamente com outros Colegas da área A gente faz o atendimento Médico Voluntário E de outros profissionais Nas comunidades rurais Do nosso município Então Muito importante Esse trabalho Caravana da cidadania Que qualquer dia Você vai vir junto Com o Helder pra cá Pra gente fazer um evento Com certeza Assim que passar tudo isso A gente se confraternizar Pela vitória E que realmente A ciência A humanidade E o amor Venceram Essa batalha Pois é amigo E a gente Sempre mantém Esta linha E encerrar aqui Minha palavra Dizendo o seguinte Que em um país Como o nosso Em que fome E miséria Ainda não são Cicatrizes na história Ação em saúde E antes de tudo Compromisso social Não tenho dúvida Eu gostaria que você Antes da gente despedir Que está nos minutos finais Deixasse aqui Para as pessoas Os seus contatos E aproveitar Para agradecer demais A também Seu irmão Doutor Helder Neves de Albuquerque Uma pessoa Eu disse a ele No dia que a gente Entrou em contrato Primeiro Boa noite E sabendo que você É irmão de doutor Helder Neves de Albuquerque Isso já dá a cadencial Para que a gente Possa já estabelecer Um contato Você já começou a rir Na mesma hora Como você fez agora Pois é E realmente Eu reafirmo Aquilo que ele disse Há duas semanas Pelo telefone Pelo WhatsApp Que realmente Está na genética mesmo É da família mesmo É irmão dele mesmo Tá bom Kleber Muito obrigado A gente fica muito feliz Com isso Veja mesmo Assim Na verdade O assunto É muito abrangente E como Está todo mundo Com essa Ansiedade Com essa tensão Com essa expectativa E às vezes a gente até Foge do foco inicial Do assunto E envereda Por outros caminhos Na verdade Como o assunto É muito abrangente Dizer que a gente tem Assunto e material Para fazer diversas outras Para que a gente Possa ajudar A população E como eu lhe disse Que os meus contatos De redes sociais É da Doutor Orestes Neves Você encontra no Facebook Orestes Neves Você encontra no Instagram E o meu telefone É o 87 Que é o DDD Aqui da Nossa Região 999 03 7315 Fica aí A disposição Prometo E garanto Que retornarei Todo e qualquer contato Posso até não retornar De imediato Quando receber Mas ao longo do período Ao longo do dia A gente vai Retornando Não é Cleber Isso Aquilo que a gente Você disse no final A gente sempre tem Que ter esperança E a gente tem A esperança De que Com os estúdios sérios Que estão em curso Com as pessoas De bom senso Com as pessoas Éticas Acreditando sempre Na ciência Séria E ética A gente vai conseguir Superar esse momento Estamos vivendo realmente Um momento difícil Mas que nós vamos conseguir Superar esse momento Não tenha dúvida Não sabemos Precisar Com as pessoas